Música Sou gata, mais de um milhão de vagabundas por aí Pra me divertir, eu traço todas as mulheres, sou pecador Eu só quero comer você e quando amanhecer pra te divazar Vou arranjar mais de um milhão de maneiras pra te despir Meu camarote é teu, meu litro tu vai curtir Eu vou desmarte ali na rua, pego todas as peruas Não cabe tanta gente no verão a bunda sua Toda hora eu tô burbaço, tá no meu caminho eu traço Os bagulho eu já peguei, não me importo se é bagaço Se eu vim te ligo, não ligo que vale é o prazer Mas se no outro dia me ligar, eu vou mandar tu se fudir Pego de todo nível até terceira idade O silicone tá incrível, mas não é por umas tetas aqui Vou me apegar por você, prefiro ver TV Não rola surga que quer me dividir, saiba que eu Eu quero catar mais de um milhão de vagabundas por aí Pra me divertir, eu traço todas as mulheres, sou pecador Eu só quero comer você e quando amanhecer Tratinho de vazar do meu lar Pra ver vários mamilos, luto até com crocodilo É só vem lá ser roupa que eu me lubrifico por inteiro De comprimento bem maneiro pra você Hoje ele tá molho, vem, faz ele crescer Na minha taça tem champa de graça, vem chegar mais perto Toma um shot no bingo e o meu beijo é semi-aberto Vejam, eu sou fan e canto rap, isso é possível Não sai da minha cama que hoje o creme está incrível Vou catar mais de um milhão de vagabundas por aí Pra me divertir, eu traço todas as mulheres, sou pecador Eu só quero comer você e quando amanhecer Tratinho de vazar do meu lado Faço meu verão sempre em ponto seguro Juliana Paz e Megafox já peguei, juro Pego no compasso, no bumbum o que vier A verigela tá aqui pra você ver Vou catar mais de um milhão de vagabundas por aí Pra me divertir, eu traço todas as mulheres, sou pecador Eu só quero comer você e quando amanhecer Pra te divazar do meu lado Olá galofritenses, esperam que tenham gostado da nossa nova paródia É isso aí, eu queria agradecer ao meu parceiraço Eduardo Locatelli O cantor que emprestou a sua voz de veludo aqui pro nosso refrão E é claro com aquela mixagem marota do nosso sempre querido Giva Mugent Da banda Nego Joy, que lançou um série agora, o link está ali embaixo na descrição Além do nosso MP3 da paródia Você vai poder baixar Mas lembre-se de clicar em gostei Favoritar esse vídeo Curtir a gente no facebook.com Barra Programa Galo Frito Seguir a gente no arroba Galo Frito E é isso aí pessoal, até a próxima! Valeu, baixa ali, joga bem de mate E é só pegar de vagabunda! Tô toda da perua, não cabe tanta gente no verão a bunda sua Toda hora eu tô burbaço, tá no meu caminho eu traço Os bagulho eu já peguei, não me importa se é bagaço Se eu vir te ligo, não ligo que vale é o prazer Mas se no outro dia me ligar, eu vou mandar tu se fudir Pego de todo nível até terceira idade O silicone tá incrível mas